A gente vai fazer aqui a gameplay do COD Black Ops 6, o início da história pra gente ver, lembrando, Call of Duty Black Ops 6 saiu hoje, dia 25, né, hoje é dia 25, campanha, multiplayer, zombies, no Game Pass, pra quem tem Xbox, e não só Xbox, em vários lugares você consegue ativar o Game Pass, vocês podem comprar também, o link tá na descrição, certamente será um dos maiores jogos do ano, e você vai poder aproveitar. Como sempre, né? Como sempre, todo ano, o COD é o maior jogo, vamos dar uma olhada como é que tá esse início do jogo, né, a campanha, o que que tá rolando aí? O Luiz tá arrumando o controle ali. Tá arrumando o controle? Tá. Olha, rolou até uma vinheta, não tava ligado. Olha, eu fiz nada, né? Gostei, gostei. E veio na surpresa o Takeshi. Pois é, é, gostei. Takeshi falou, só toma e segura a intro aí, cala a boca. Ô Takeshi, o que que você tem a dizer aí, a respeito da sua trajetória lá em Shinjuku, hein? Nada a declarar. Eu vou, como é que é? Eu vou invocar a quinta emenda. Isso, exatamente, invocou a quinta emenda. Bom, é, vamos lá? Seleção de missão, como é que é? Tá funcionando aqui, ih, tá num delayzinho, ih, delayzinho monstro, hein? Não tem cabo aí não, hein? Já tô dando a desculpa, porque o delayzinho é brabo. Ah, mas uma história tá suave, né? É isso. É o Bispo? Tá no delay, hein, rapaziada? Não quero cobrança aí de gameplay. Põe no Easy Cross, se não conseguir jogar. Ai, eu me refuso, Thaís. Prefiro que me chamem de ruim. A gente não tá escutando, tá aqui. Se eu apertar o pause e parar... Aí agora foi, bom, vamos lá. Do lado. Jane Arrow. Oh, Bush. Bush Pipe. Aparece o James, do Silent Hill. Pois é, eu sou o Mike Wazowski aqui. Olha, eu tô aparecendo na TV. Mas eu gosto do Mike Wazowski. O corda é sempre muito épico, né? Black Ops. Estão negando, então? Nós já discutimos, senhor. O que mais você quer, Livingstone? Chega! Desobedeceu uma ordem direta, senhor Marshall. A operação já estava comprometida. Com todo o respeito, o senhor não tava lá. E o grupo que comprometeu vocês, o Panteão? Tem certeza que eram eles? Foi como o Alau chamou eles. Quando você vai falar o que tá realmente rolando aqui? Eu que faço as perguntas, senhor Woods. Senhor, se leu o meu relatório... Eu li o relatório, senhora Arrow. Tem parte que é difícil de acreditar. É por isso que a gente vai discutir tudo, de novo. Mas dessa vez, quero ouvir tudo do Marshall. Desde o começo. A gente tava perto da fronteira do Iraque e Quaid. Time pequeno. Só eu, a Arrow e Keynes. Quaid, 91. O Alau está bem adiantado. Quem ele vai encontrar, não vai esperar muito. Não. Não se for um traficante. Mas é certo que o Alau está pagando uma grana para sair do Oriente Médio. Não que isso importe muito. Ele vai com a gente. Outlaw 42, estamos vendo o comboio. Marcando o alvo. Desliga. Ok, certo. Alvo confirmado. Aguardo confirmação. Desligo. Agora. Outlaw 42, fogo liberado. Desligo. Esse dublador é bom pra garoto. Copiado. Atacando agora. Agora a cobra vai fumar. Agora a cobra vai fumar. Meteu um braço. Ratinho. Tem que ficar assim, foda. As partículas. Eles sempre fazem cutscene muito bonito. Impressão. Ele está bem no meio do comboio. E não se esqueçam. O Livingston quer o Alau e Vila. Certo. Ataragem direto para o ponto de extração. Sim, sim. Pode deixar. Cinco minutos. As musiquinhas épicas. O Alau e... Cara, os efetivos são nós. As animações do corte são sempre doideiras. O Fênix compartilhou o vídeo com a gente hoje. Muito legal que o cara mostrou as animações de tiro de corte de diversas gerações. Enquanto evoluiu. Pera aí, pera aí. Muito legal. O analógico direito não está rolando. É, realmente. Ó, só está o esquerdo. Não consigo mexer a mira. Pega o esquerdo do Playstation aí. Não mexe a mira. Ué? Pega o outro controle. É realmente, né? Ó. Tá bom. Ô Fênix, você deixou o jogo a 30 para mim também, né? Não, não. Eu botei... Ó, 120 ali. Tá 120. A TV está 30? O que está acontecendo? Talvez a TV seja 30. Essa TV não é muito boa. O que foi, Taqueixo? Ah, tá. Ficou na captura do Flow Games. Porque está na captura. É, lembra que vai até infinito aí, tá, galera? Aí, ó. Talvez... Aí. Ah, não estava funcionando. Vê isso, vai. Vê lá. Agora sim. Ah, agora sim. Ah, não. Tinha que ativar ali. Vai ter gente chorando do auto-endor do controle? Ah, não. Não pode, né? Não pode. Inclusive, a cobra vai fumar é uma frase famosa do exército, hein? Não, não. Do exército brasileiro. É. Eles zumbam muito. Doisinho. Essa frase não faz sentido nenhum. Mas essa é a ideia. Porque o contexto é que eu achei. O exército brasileiro não ia entrar na guerra. Só ia entrar quando a cobra vai fumar. Que é essa expressão. Sabe que não ia acontecer e nunca. E aí eles falaram, então a cobra vai fumar. E aí eles entraram na guerra. A gente tem que achar o exército. Isso na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Brasil foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Muito importante não, mas foi importante. É, porque... O cara fica se retificando. Não, é que do jeito que eu falei, parecia que era uma importância mais que teve, né? Mais do que merecia, né? Mas teve bastante. Se protege nos veículos. Se protege nos veículos. Mas aqui, ó. Minha proteção, chumbo na cara de chumbo. Na direita, não é? Um cara ali. É, lá no fundo. Olha que os belezinhos, 30 fps. Quebra o papai. Vamos lá. Era cheio de desculpas, né? Não, não tava aí mesmo. Mas eu tô de desculpa, né? É. Ah, eu tava no meio do comboio. Continuo avançando pela estrada. Ah, lá eu... Assim, só pro pessoal entender. Pelo que eu entendi, a gente tá vendo uma TV que, na verdade, é o que... O paquete e o Zero tão usando de captura. É isso? É tipo a retransmissão do que... Eles tão transmitindo o PC lá atrás, pelo nosso sistema de captura do V-Mix, que faz a live... O bagulho tá doido. Gambiarra, mas a gente tá vendo, tipo, um espelhamento aqui. Isso, aí tem um delay. É um delay agradável. Mas dá pra ir, dá pra ir, dá pra enrolar. É, eles tão vendo... Eu não ouvi absolutamente nada. O que que é? Thaís, eu ouvi. Eles tão vendo um monitor ali. E no monitor tá 120 fps. Então tá bonitinho ali. É que é pra gente, aqui na TV, que ele vai reproduzido e ele fica trinco. Não, gente, não precisa arrumar, não. O Cross se vira aqui. Eu me vejo, eu me vejo. Ele é muito bom. O Cross é bom, é. É, é um pro player, quase. O Ronaldão no controle é pior que o Cross. É. Ele joga bem, hein? Não, o Ronald joga bem. E ele joga no controle, né? Contro ele. Eu adoro quando o cara xinga ele ali. Que isso, cara. Que isso, olha aí. Olha aí. O cara não falou aí. Olha aí. O cara tá bravo, tá bravo. O cara tá bravo, hein? Tá chateado com o meu bolo. Minha mãe tá a ver com isso. Nossa, mas tá assim na live as texturas? Ah, tá. Tá muito feio. Além do fps, tá feio aqui. Que doideira. Eita, tráfico a Sia. Mentira, seu amigo tava me levando. De quem você é? Do jovem? Não, e nem iraquiano. Panteão. Panteão? Vamos embora. Vocês não vão ter chance contra eles. Não viram a gente? Que continuem isso? Então o inimigo desse é o tal do Panteão. Nossa, os caras até parecem o Christian Bale. Caraca, os pelos da cara do colega. Do colega. Porra, ficou impressionante mesmo. Esse suposto grupo, o Panteão, era uma força paramilitar multinacional fortemente armada. Vai lá, dá umas balinhas agora tudo. Que apareceu do nada. Aí a ordem era esperar reforço, mas você decidiu dar uma de herói. Não dava pra esperar. Não tinha janela. Ele desobedeceu sua ordem, sim ou não? Sim, senhor. Mas com o tempo que nós tínhamos disponível... Foi o que eu pensei. Eu até esperava isso de você. Mas não de você. Senhor, o nosso objetivo era pegar o Alau e do jeito que fosse necessário. Eu sei disso. Então qual é a sua explicação pra ele ter parado no necrotério? A coisa ficou... complicada. Esse dublador aí faz o Michael B. Jordan. Ah, é? O Fregião é formado por ex-operadores europeus e americanos. Eu não sei quem é o líder. Quem faz essa campanha é a Raven, né? Ah, a Raven falou. É a campanha da Raven, não é da Treyarch. Claro que a Treyarch ajuda. Mas o foco da Treyarch foi no Manteão. Eu vou com vocês. Porra, Treyarch. Nossa, o Alau. Ah, roda de equipamento. Muito clássico. Tá, a gente aperta o de cima pra ver a roda. Ok. Pô, legal isso aí, hein? Curti. É. Ah lá, eu tenho esse carrinho, eles me deram. O carrinho? Aham. E ele foi remoto. No evento lá? Funciona? Legal. Funciona de contato. Que legal. Eles mandaram os adesivos do COD pra você colar no carrinho e tal. Que legal. Tá bom. Domi deve ter amado, né? É, não. Deixei bem longe. Sério? Não. Olha aquele carrinho. Não dá pra ele brincar, não. Não, é muito caro esse carrinho, Zé. Ele já tem um trilhão pra ele brincar. Ai, que legal. É muito foda esse carrinho. Não, o carrinho é de controle remoto. Deixa ele brincar. Não, não é qualquer carrinho. Vai que explode, Thaís. Vai que explode. Não, calma. Não, não. Esse que eles te deram não explode, né? Não caça. Corre da vó. Granada. Corre da gane. Ai. Ai. Nossa, olha. O tiro no pé e o cara... Caiu. Física correta. Que isso? Ajuda o seu amigo, cara. Aê, boa. Não é tão gostosinho, dá uns headshots, hein? Ah, não, calma. O COD tem uma das gameplays mais gostosa que existe, pô. E o som das armas realmente é muito... Não, o som, as animações... E dá com a grenade. Só continuem avançando. Nos arbustos. Nos arbustos. Ai. Eu ainda lembro, cara, que o Black Ops 2 foi uma campanha que me marcou muito. Christ. A história é muito doida. Não, eu tô chegando é nada. E tá jogando bem desse jeito. Ó, foi explícito. Tinha um cara aqui, ó. Cadê? Bota a cabecinha aí, safado. Calma aí, cara. Tem um cara com o Marshall aí que ele quer que... Não acho que não... Olha lá a trilha. Que isso? Vararam você? É, tem um... Tem um helicóptero aqui. Eu não sei se esse helicóptero ele tá atirando. Você tá no PC aí, Fred? Tá no PC? Tá no PC. Tá no PC. Tá no PC? Tá no PC. Na Battle on Net. Cara, eu vou usar o meu... Vou usar o meu... Battle on Net. Ó, o robôzinho. Tome. Nossa, que legal. Vamos lá, Harold. Calma aí. Quantos carrinhos tem pra jogar? Acho que eram três que estavam na bola ali. Agora só tem mais um, ó. Aí embaixo... Ah, tomou minha granada. Tomou a... Tomou um Kobe. Tomou a pokebola, Dava. O Kobe? Um Kobe Bryant. Ah, tá. Ó, outra granada. Nossa. O Kobe Bryant é outro. O Kobe Bryant é outro. Tomou a ponto de encontro. Ao sul do comboio. Tem um alvo. Tem cura? A cura é só ficar parada. É, né? Vamos lá. Os soldados são brutos, né? Você toma um tiro, fica parado e volta. O cara já tava... Esse cara jogou granada aí. Porra! Cuidado com as nades, Dava. Pro capturar de novo. As nades é... Nossa, como é que é rápido pra voltar, né? Apareceu até um corte. Bom, meu Deus. Muito caro. Esses caras do panteão são osso. O cara aí. O Dava, a sua cor é com o som, aquilo ali, no LB? É... Joga o LB, dá pra gente ver o que que é? Uma flashbang? É uma flash ou é... É uma flash. É uma flash. É uma flash. A seta pra cima é o que mesmo? A seta pra cima é o... É a roda de arma. Tem um cara aí mesmo, David. Na direita. Aqui? É, aí na pedra. Aí. Nossa, que tiro. Foi, foi, foi. Eu acho que aquele era seu... Segura o B pra ver se ele tem. Ó, a animação desse carrinho tá muito legal. Ah, ah, ah! Nossa, golou três! Aí, ó. Ó o boliche. Segura o bolinho. Ah, ele dá pra deitar. Dá pra passar aqui embaixo, ó. Dá. Não? Não dá. Não dá. Deitadinha gostosinha, só. Soldadinha de cabelo. Não deu nada, fodeu. Não deu nada aí, cara. Joga lá, cara. Joga lá. Dá pra cuidar pro Fênix. Quer que eu? Vai, Fênix. Dá pra mim, Cross. Você gosta? Te dou, cara. Obrigado. Que coisa... Nossa, realmente tem um delayzaço aqui. Não é um delayzinho, não. Ah, agora tem delay, Fênix. Ah, olha aí como é, né? Nossa, jogar no controle é uma coisa, né? Parecia tranquilo, não parecia? Eu procuro muito mais o mal desreclado. Eu não consigo mirar no cara. Aí. Ou, é... Aquela movimentação de lado e tal, que eles adicionaram, tem aqui também na campanha? É pra ter, que eu saiba sim. Tem, você já tá fazendo. É, você tá fazendo, exato. Legal. Eu vou jogar o carrinho. Vamos, carrinho. Vrum, vrum. Carrinho é só a setinha pra cima? Não, tem que apertar o RB pra estourar ele, se não me engano. É o RB, se não me engano. Você tem que estourar ele, que eu não pergunto. É, porque você estoura. Rocket League. É. É que ele é um molecão de voltar. Ai, não, não, não. Continuem avançando. Esse cara tá muito longe. Pô, você tá enxergando? Eu tô enxergando nada. Eu não tô enxergando também, é só. Tô atirando de onde veio o tiro também. Ai. Tomem. Vamos lá no seu lado aí. Ai, ai, ai. O Fênix numa guerra. Tomeu. Sai de pera. Eu atiro em amigo também, se precisar. Dependendo do amigo, né? Nossa senhora. Ali à esquerda. Tomeu, né? Mano. Isso. Mano Menezes. Respira lá atrás do caminhão. Isso. Mano Menezes. Mano Menezes. Ah, o cara tá deitado. O ponto de encontro é passando o canyon. Tá bom. Vamos passar o canyon então. O que é isso aqui? Ah, colete isso aí. A blindagem. Ah, olha só. Do Warzone. Tem que apertar o Y pra usar? Vê aí. Ah, eu tenho que segurar o Y. Não. Eu acho que é quando... Aí. Ah, igual tu ouviu. Aí, ó. Legal. É a placa, que nem no Warzone. Legal. Aham. Toma aí. Eu quero ver as armas. Tudo, tudo, tudo. Ó. Nossa. Segura. A famosa Rambo. É, a Rambo. Mas aí tu perdeu o seu Red Dot. Tudo bem. Mas não era um site agora. Quero ver se tá bravo. Não, tem outra arma aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Dá pra me trocar. Ah, o Panteão não vai acabar comigo nunca. A 3D é muito boa. As partículas na tela. Que é, tipo, chuvinha. Tem uma fumaça também. Vem pra caramba. Admirando o cenário. Vai. Sai. Tem alguém atrás de mim. Olha, faltou uma renaipa, né? Dá umas renaipadas. É. Caralho, a Félix costurou ali. Eu só atirei de novo geral. Em todos os lugares, menos o cara. Menos o cara. Eu vou morrer assim. Vou ficar mais morrendo aqui, hein. Vai morrer não. Eu acredito, Fênicão. Vai, Mauro. Aí, o cara, mano. Eu mirei nele. Mas tá atirando lá na montanha. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, o controle é muito difícil, mano. Ah, é? Nossa, eu não controle. Eu não sei como eles jogam FPS no controle. Nossa, amigo nosso que só joga no controle. E ele joga muito. Vai, vai. Opa. E. Pra mim, é só pra terceira pessoa que eu joga no controle. Tô ouvindo choro, né? Sim. Pera aí. Ah, que isso. Falou que era eu, aí, ó. Ai, 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 ai. O cara jogou uma granada aqui, hein. Nossa, o cara... O cara dá uma... Bazucada, mano. Não pode se agachar aqui, ó. Tá bem grandadinho. Vacilo, né? Vacilo, né? Ali, ó. Olha ali, cara. Ah, safado. O Chambi falou aqui, ó. Brunga em play, deu no controle, é mesmo. É, dele já parou. Nossa, mas o cara me deu uma bazucada na cara, mano. Tomou uma pokebolada. Vai, tá isso. Vixi. Tomou uma pokebolada. Pera. Foi uma bazuca, cara. Desculpa, gente. Ai, eu vou usar o invertido. Eu jogo no inverted axis. Que loucura. O que é? O que? Inverte o... É, o eixo isso. Ah, tá. Tô ligado. Enquanto a Thay joga, eu vou dar aquela famosa também, já que todo mundo foi. Minha vez. Gente, me ajuda aí. Onde que tá? É... É, vai ser em controle. Não, não é jogabilidade? Não tem jogabilidade aí? Não, 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 não. Tem que ser controle mesmo. É, no controle mesmo. Ah, não. Tá aqui, ó. Do lado, em cima. Movimentação, isso. Isso. Aí. Inversão da visão. Aí. Pronto. Vai, Thaís, eu confio em você. Eu sei que é difícil. Meu Deus, gente. FPS no controle com delay ainda. Cara, o único jogo... O único FPS que eu jogo é zoom. No nosso setup aqui. Deixa eu ver... Ó, ó, ó. Nossa. Cuidado. E esse cara da bazuca tá na maldade aí. Aí, ó. Tomou. Nossa. Cara, mas já o mesmo cara da bazuca. Tem que matar ele primeiro. Eu nem vi nada. Calma, aqui, ó. Ele tá aí em cima, ó. Olha lá, olha lá. Ele era do meio ali. Era. Cuidado. Aí, ele tirou. Cadê? Aqui em cima. Mais pra baixo. Ai. Aí, é ele mesmo. Não é esse. É o direito. Caraca, tem um bazuqueiro mesmo. É, aí, ó. Aí, ó. Esse. Boa, Thaís. Agora recua um pouco, carrega e mata os outros. Ixi. Vamos lá. Ai, troquei de arma. Pera. É, aí. Ó, carregando a arma. É, eu acho que outra arma é melhor, tá? Tem mira. Isso aqui é muito legal do COD. Vários jogos estão fazendo isso, mas o COD é mestre nisso. As animações de reload. Não, é incrível. Não só as animações, mas o áudio também. É, também. Esse cara aí, sniper aí, cuidado com ele. Calma. É, cada arma tem uma animação diferente. Matou, boa. Sai daí, Thaís. Você tá roubando bala. Vai morrer. Pera, 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 pera. Isso. Calma. Como é que é? Devagar e sempre. É, mas é isso. Sabe o que acontece? Ó, as desculpinhas. Ó o cara ali, Thaís. Calma. Nossa, uma mira. Calma, gente, peraí. Era mais fácil eu fosse pro meio da tela, porque eu tô aqui com essa máscara na frente. Ah, tira a máscara daí. Tira a máscara daí, pô. É. Mas vou desconfigurar tudo isso. Ah, para. Não. Tira isso daí. Vamos lá. Tá, melhorou. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ah, cadê o carrinho? Eu quero usar o carrinho. É, aperta. É, o RB. Ó. Aqui. Como que eu ativo? É. Ah, mas tava morto? Ele tava morto já. Achei que era ali que eu tava iluminando. Mas qual que é o botão de que explode? Que eu... É o RB? É o RB. Não, é RB. É que eu não tinha explodido antes. Ele explodiu porque os caras... Ó. O que mais? Eu acho que acabou aí, né? Não. Não, é que ele cara não morreu ainda. Agora foi. Clear. Porque esses caras querem tanto você, Allowey? Allowey. Tudo que eu sei pra vocês. Ó. É óbvio que conta. É ele mesmo! Toma! Não, esse cara aí não é possível. Três agentes especiais seguram isso. O Adnan era muito maneiro, na moral. Sempre de óculos escuros, né? Independente da situação. Ele chegou, meteu uma bala na cara desse, o cara. A Cia tá sempre comprometida, né? Eu realmente tiro o chapéu pro patriotismo desses caras, né? Tá acima de tudo. É, não, ele tem que salvar os Estados Unidos da América. Tem que salvar os Estados Unidos da América. Você comprometeu a segurança nacional. Eles usam esse lançador. Vamos derrubar ele. Eita, nois! Os RGB estão na porta. É RGB? Não tem como fugir. Ah, é RPG? É RGB. Ela deve seguir, né? Deve mapear o helicóptero e seguir ela. Pode ir, calma. Tá pra lá, aqui. Calma! Ele também tem isso. Eu tô começando a pensar se eu inverti a mira do... Que doideira, mano. Foi simbora. Foi morto por um helicóptero do panteão. Calma aí, eu vou de novo. Entra aí. Esse panteão é... Vamos derrubar ele. Vamos derrubar ele. Ai, que grande. Ó, o Bernardo Luiz mandou 5hz pro aqui. Bano de bancada ainda. Onde chegou? Minha camisa do Flow Games, GTA, camisas lindemais. São incríveis. Ah, ele jogou o barulho pra tirar o... Ah, ele jogou o barulho pra tirar o... Ele jogou o lance-flare. Apenas a gente também de volta. Ó, mais um lance-flare. Uma hora acaba no lance-flare do lance dele. Eita! Cod é muito foda mesmo, né, cara? Minha ação total, né? Vai, Thaís! Vai, Thaís! Agora vai, tá bom. Não, mais um. Não, vai, vai, vai. Isso é o... Nossa! Meu Deus! Sou um cara no volante. Não tô vendo perigo em cima. Tudo limpo. Agora eu vi por causa do Alan. Não tem. Boa sorte com isso. Foda, Cod é foda. Cod é foda. Bom, gente, chega de eu passar vergonha aqui. Já, já, por enquanto... É isso aí, galera. Esse aí é o início do Cod Black Ops 6. Eu quero. É... O quê? Eu vou jogar. Pode tirar da live e eu vou jogar. Não, pode... Bom. Não, a gente precisa da TV pra reagir. Exato. A gente faz o React Flow Games. Passa aqui pro meu Steam Deck, então, aí, mais... Ah, nem roda aí. Galera, se você tá interessado, quiser adquirir o Cod, os links estão na descrição no QR Code. Saiu hoje. Tá disponível aí pra todos os plataformas que saiu. Então é isso, galera. Obrigado, Activision, por estar com a gente aqui. Boa. E aproveitem o Cod, né? O Dava, seguinte, joguem o Cod, pra vocês que tá saindo a 30 FPS, porque a nossa live... Isso, nossa live, né? No total sai a 30 FPS. No seu console vai tá lisinho aí, bonitão, tá bom? Mas se você notar, no canto esquerdo superior, todo esse gameplay tava o FPS... 120, né? 120, né? Tava, cara, muito alto a live, o gameplay inteiro, tudo bem que a gente tem um PC bom aqui, mas é sempre bom ver um jogo de alta qualidade como esse rodando bem no PC. Então eu fiquei feliz com isso, viu? Porque a campanha do código é muito boa, eu quero jogar. E é legal que é uma campanha que não é muito longa, né? Porque o foco do jogo acaba sendo o multiplayer muitas vezes. Então é uma campanha que... Eu acho que essa campanha deve durar entre 7, 8, 9 horas, pelo que eu vi na internet. E aí, você de casa aprecia essa campanha, depois joga o multiplayer, que é muito bom também. E os zombies, né? Sempre os zombies voltando com tudo agora. Caralho, Luísa. Caralho, Luísa, 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 Luísa.